Olá rapaziada, bora lucrar, se você quer aprender a fazer trade, a lucrar, então esse é o seu canal aqui Se você gosta de FIFA, de todo o conteúdo Ultimate, aqui você vai ter Então se inscreva no canal, seja bem-vindo ao canal Gladiadores Online Se inscreva, acione o sininho, deixa aquele like pra fortalecer o canal E hoje, como o outro vídeo que eu passei aí fazendo análise Hoje eu vou completar uma análise aí que eu acredito que hoje vai acontecer Porém, é como eu disse pra vocês, é uma análise, é uma análise que a gente tá vendo aí no mercado Tá tendo uma mudança, o FIFA tá tendo uma mudança e eu vou falar sobre as forragens Eu sei que tem muita gente falando, ah Raquel, é hora de comprar forragem Eu vou explicar nesse vídeo aqui, se vocês devem ou não, tá? E vou explicar o porquê eu tô falando pra vocês comprarem ou não, tá? Fiquem ligados aí, pessoal aí que tá no grupo de trade, fortalecendo aí Deixa no comentário aí também quanto vocês estão lucrando esses dias aí, tá bom? Antes de passar as dicas, eu quero agradecer a todos que deixaram aquele like maravilhoso aqui E aquele comentário Guilherme Verones, ele comentou no último vídeo falando assim Salve! Ótimas dicas, mons! Tamo junto, Guilherme! Esse é meu objetivo aqui, gente É passar dicas que façam vocês lucrarem muito O Flash aqui falou Vou esperar até amanhã pra comprar o meu De Bruyne É interessante hoje comprar, hoje à noite aí É interessante você comprar Mas eu vejo aí que ele sempre vai tá caindo A gente vai conversar sobre isso Paulo Melo, top! Ele comentou aqui, muito obrigado aí pelo comentário Pessoal, muito obrigado e isso me motiva demais aí A continuar trazendo conteúdo aí pra vocês, tá bom? Eu fico muito feliz mesmo Outro aqui, Renan Guilherme Quero entrar no grupo de trade, me ajuda por favor Pessoal, pra entrar no grupo de trade Você basta, tá vendo aqui? Aqui embaixo Aqui, aqui embaixo vai tá aparecendo aí O meu Pix E na descrição do vídeo Tem lá o link pro Discord Lá vai ter uma abinha Onde vai tá escrito assim, ó Comprovante É onde você vai mandar o comprovante E aí você vai ser liberado pra ver todas as dicas de trade, tá? Então é apenas R$10,00 Faça um Pix aqui e manda lá no Discord que você já consegue entrar, tá bom, Renan? Ou se você, nesse mês, até esse mês vai valer aí o sub, tá? Lá na roxinha Se você der sub, você vai poder ter o conteúdo das dicas, tá bom? Guter! Boa, Kel! Tamo junto Guter sempre tá comentando aí também Fortalecendo sempre o canal Muito obrigado! Pessoal, então vamos lá Pra aquela dica maravilhosa aqui Que vocês querem tanto saber, tá? A gente vai conversar aí Sobre esses menininhos aqui Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui Pessoal, os metas Os metas, como eu falei pra vocês, ó Lacroix aí, ó Já tá R$19,00, meu Deus O mercado tá morrendo Tá morto É... Haaland aí, ó Já tá R$24,00, gente Haaland tava R$60,00, R$70,00, R$100,00, R$100,00 Olha pra conta ele já caiu Foi a análise que eu falei pra vocês aí ontem, tá? Se você não assistiu, assista Foi uma análise muito interessante Pra você conseguir aí Entender como o mercado vai se movimentar Vamos ver aqui o Dembélé Dembélé tá se mantendo ainda Por que tá se mantendo? Porque não tem um ponta direita Ainda melhor que ele Ainda não existe, tá? Ainda não existe Vamos ver aqui O... O... O hash, ele tá tendo uma queda, tá? Aparentemente parece que não Ele tá custando agora R$118,00 Mas ele já teve uma queda, tá? Uma quedinha Bem interessante aí Ele tava R$120,00 Ele teve uma queda de R$2,00 Por quê? Nesse FIFA a gente tá vendo Que não tá sendo muito utilizado Os jogos que eu tô jogando aí Eu não tô vendo muita gente jogando Dibrando, dando elástico Então o símbolo de fintas Não tá sendo tão prioridade Eu posso tá errado Comenta aí se vocês acham a mesma coisa Eu acho que o que tá sendo mais forte Nesse FIFA É a agilidade Aquele cara que vira rápido, né? Que gira rápido Porque o jogo tá um pouquinho lento Tá gostoso de jogar Porém você tem que se mexer ali E o chute Então cinco de perna boa De ruim É muito melhor, né? O Vinícius Júnior tá se mantendo Já tá R$279,00, gente Esse menino não para de crescer Eu até arriscado Tá até arriscado Porque pode vir um ponto À esquerda melhor que ele aí E aí o Vinícius Júnior vai morrer Né? É interessante Tá interessante esse Vinícius Júnior Bruno Fernandes É ainda a única carta ouro dele Né? Porém Tá muito aí O pessoal tá reclamando muito Tão achando que ele não tá sendo tão meta Tão achando que o De Bruyne Tá bem melhor que ele Então assim Acredito que ele ainda vai se manter Esse valor Porém É bem arriscado Tá? Como eu falei ontem pra vocês Eu iria aqui hoje Hoje à noite Hoje à noite Em forragem Por exemplo Se eu tenho muitas cões Eu vou em um som Tá? Porque acredito que ele tá tendo uma queda Vamos dar uma analisada nele aqui E a gente vai falar sobre forragem Tá? Fiquem aí até o fim Ó 507 mil cões o som Tá? Ele tá tendo uma queda Como eu fiz análise do mercado pra vocês ontem Eu acredito que hoje Ou entre hoje e amanhã Esteja sendo a maior queda Desses informes aqui Metas, tá? A tendência deles agora Que vai começar a sair Parar de sair em packs A tendência deles é subir Né? E como não tem um outro ponto à esquerda Tão bom Lembrando que o ponto à esquerda Na Premier League Que tem hash Tem o som Né? Tem o maxilan Então assim É bem disputado Tem muitos pontos à esquerda E tem o sterling, né? Então são pontas à esquerda Por isso que eu tenho um pouquinho de dúvida Se ele vai subir Ou se ele vai continuar descendo Porque tem outras opções no mercado aí Tá? Mas é importante aí vocês Dar uma analisada Eu Eu Hoje eu tô analisando primeiro Pra ver como o mercado vai se movimentar Tá? Mas Se você quer se arriscar É... Eu iria aí Eu iria Numas... Nesse... Nesse Davis, né? David aqui Ele tá saindo agora por quanto? 23k Se você conseguir pegar 20k Eu acho que é um preço seguro pra ele Tá? Eu acho que é um preço seguro Que eu acho que ele vai subir Por quê? Ele tava 57k Caiu aqui pra 36k E agora caiu pra 23k Eu acho que ele vai voltar pra 27k Tá? Pode demorar um pouquinho Até quarta-feira Eu acredito que ele suba Tá? Lembrando que as premiações da WL O pessoal tá abrindo hoje É... Teve gente que já abriu ontem Então... É... Vai movimentar ainda o mercado Vamos falar sobre forragem aí Que eu acho que vocês estão querendo muito saber Pessoal, forragem Vou até abrir aqui, ó Vamos abrir primeiro o mercado, ó Nas forragens de 83 Que todo mundo tá falando Ah, que eu posso estocar 83? Gente, ó Os 83 Tá vendo como tá sendo a movimentação do 83? O pessoal fala assim Ah, em dezembro Ah, você tem que tá com 83 Porque eles vão subir Eu vou explicar pra vocês que não Tá? Eu acho que esse ano O mercado mudou E eu acho que os 83 estão mortos, tá? Eu acho Por quê? Vamos dar uma olhada aqui, ó Se a gente for pegar Os jogadores mais baratos aqui De cada... Ó, 81 O mais barato tá custando 450k Do 82 O mais barato tá custando 600k É... 600 coins 83 tá custando 800 coins, tá? E um 84 tá custando 1200 coins O que eu consigo ver aqui Posso estar errado Quero que vocês analisem isso junto comigo, tá? Os 83 viraram uns 82 do ano passado Quem lembra aí dos 82 do ano passado Que demorava muito pra subir o 82 Porque tinha que ter um... Um DME bom Que pedisse lá o 81 O 82 de overall E aí eles subiam pra 2k O 1k e 500 1k e 400 1k e 400 Os 83 eu acredito que vão ficar nessa faixa, tá? De 1.500 1.400 Eu acho que o 83 Agora é o 82 E o 84 É o 83 do ano passado Por quê, Kel? Porque se a gente for ver aqui, ó Tem muita forragem Tem muita forragem baixa, tá? É... Se a gente for ver forragem alta É... A partir do overall 86 Eu vejo uma... Uma... Umas forragens escassas, ó Se a gente for ver É... Ó... Forragem 83 Tem muita carta, ó 83, ó Muita, muita, muita carta, tá? A gente consegue avaliar isso, tá? Muita carta 83 87 Tem menos carta do que o... Que as demais Por quê? Por exemplo, ó InSig Não é forragem Ele é um metinha hoje, tá? Ele não é forragem O... 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 Jardimaba também Não é uma forragem É usável Até o momento, tá? Marrez é usável Ah... Fabinho é forragem É... Vardim É... É um metinha O... Laporte Tá sendo metinha Tá... Tá sendo utilizável Rodrigo é uma forragem Tiago é uma forragem É... Hummel é uma forragem Então, assim... Ó... Tem pouquíssimas forragens, tá? Referente Agora a gente vai ver o 87 87 Ó... Forragem de Modric Pra cá, ó... Porque... Di Maria É um metinha Tá... Rubem Dias É um zagueiro O zagueiro nunca é tão caro Então, eu não vejo que ele seja É... É... Um meta Esse Alex Eu acho que o pessoal Tá falando muito bem dele Então, eu acredito que seja Um metinha Então, assim... Tá vendo? Tem poucos... Tem... Tem poucos Overize Altos, ó... Se a gente for ver aqui, ó... 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 Aqui já começa a Icon Tá vendo? Ó... Icon Ó... Seis, ó... Porque o Sterner Ele é um metinha Mas ele vai virar forragem Mas vamos lá Sete Um Bruno Fernandes Vai virar uma forragem? Será? Né? Pode ser O... O Cantê virou no passado Então, oito Oito forragens De over a oito Os demais Tem muita forragem Tem muita forragem Tá? Oitenta e nove Vamos ver O que é forragem Porque depois Começa a Icon Tá vendo? Isso aqui, ó... Eurus É... Heróis Eles são um Icon, tá? Então, ó... Temos uma forragem Duas Três Quatro Cinco Seis Sete forragens Aqui, oitenta e nove Então, ó... Eu acredito Eu acredito Que o mercado Ele vai subir Primeiro Os over a is altos Por quê? Pensa comigo A IEI Ela quer ganhar Dinheiro Pra ela ganhar dinheiro Ela precisa vender Fifa Pontes Pra ela vender Fifa Pontes Ela tem que fazer Com que esses over a is altos Oitenta e oito Noventa Oitenta e nove Esteja caros E agora, atualmente Eles estão muito barato Muito barato Tá? Então a tendência deles É subir Que é, então é pra mim Comprar essas forragens Se você tiver muitas Mas muitas coisas Estoca lá Deixa lá Esquece deles Que quando vier algum Conteúdo bom Eles vão subir Tá? Eles já estão subindo Se a gente pegar Qualquer um aqui Ó, vamos dar uma analisada No primeiro Mais barato Ó, vamos ver O Tony Cross Aqui Treze caros Ele tá custando agora Tá? Vamos ver Ó, olha a subida dele Olha, olha nesse gráfico Ó, baixa Subida baixa Ele tá se movimentando Mais do que oitenta e três Oitenta e quatro Ó, subiu E caiu Subida A próxima é o quê? É caída E aí depois uma subida Estão entendendo Que acredito eu Que o Valverais mais altos Vão subir melhores Nesse FIFA Porque o sistema do FIFA Nesse ano mudou muito Tá? Então forragem Pra mim Que eu vejo hoje De forragem A gente pode ver aí Hoje Pelo DME do CR7 Um CR7 tá no mercado Ele veio com muita equipe Muito caro Tá? Mas eu acho justo Pro começo do FIFA Porque a EA Ela não pode deixar O mercado morrer Se eles mandassem Um CR7 muito barato Ele iria matar O CR7 ouro já Né? Então o CR7 ouro Ia morrer Se tivesse feito Um DME Do Cristiano Ronaldo Bem barato Então isso não é legal Pro Pra EA Imagina você Pagando lá A FIFA Pontes Lá Você pagou lá Um dinheiro Imenso Lá Pra abrir PEC Aí você tira O Cristiano Ronaldo E o Cristiano Ronaldo Tá custando 100k Entendeu? Então a EA Ela entende disso Ela entende que Pra motivar o pessoal A comprar FIFA Pontes Ele tem que Comprar Sabendo que ele pode Tirar um overall alto Que tenha um valor Que ele possa ter Essas coins Pra eles Deu pra entender aí? Então acredito sim Que as forragens altas Podem começar a subir Como já estão subindo Tá? Então acredito que Hoje vai ter uma Uma quedinha Vai Se eu fosse você Tem bastante coins Bastante Mais de mil coins Mais de um milhão de coins Investe em forragem alta E toca no seu time E vai fazendo outros trades Tá? Faça lá Aquele bug Do lance infinito Deixa eles lá E começa a fazer Seus outros trades aí E espera eles subirem Tá bom? Essa é a minha dica aí Pra vocês hoje Pessoal do grupo fechado Vou passar dicas lá Também Pra vocês Então fiquem ligados aí Tá bom? Um beijo no coração de vocês E eu Fui!